O Molica, Molica, então, nas próximas horas, tem de ser divulgado o nome da vice de Ciro Gomes. Ele diz que, entende que tem de ser uma mulher que vai sair necessariamente do PDT, porque o partido não conseguiu ampliar alianças. Então, ele vai concorrer em 2022, exatamente como concorreu em 2018, com uma vice, mulher e também do PDT. Essa demora denota isolamento, a falta de aliança também. Como é que você avalia a situação do Ciro Gomes agora, hein, Molica? Primeiro, eu queria registrar um dado curioso, que está se falando na Juliana Brizola, deputada estadual para vice do Ciro Gomes. Se eu não me engano, quando o Brizola tomou posse, a primeira vez que ele tomou posse no governo do Rio, aqui em 1983, ele levou a Juliana, ele levou uma neta, eu acho que foi a Juliana Brizola, tentei checar aqui, não consegui, lá para a Assembleia Legislativa aqui do Rio, para a cerimônia de posse, para acompanhá-la. E agora, ela talvez seja candidata à vice-presidência da República, no partido fundado pelo avô dela. É engraçado isso, e é um sinal também que a gente vai envelhecendo também. Mas vamos lá, ela era uma criancinha, enfim, é muito pequenininha na época. Essa possibilidade, isso revela as dificuldades do Ciro Gomes, a dificuldade do Ciro Gomes em se viabilizar, em ser visto como um candidato competitivo. Ele optou por uma linha muito arriscada, ele ficou muito irritado, porque em 2018 não conseguiu se impor como um candidato a presidente dos partidos de esquerda, de centro-esquerda. Na avaliação dele, já que o Lula não poderia ser candidato, o Lula estava preso, ele deveria ser o candidato a presidente. Ou Haddad, ou alguém do PT como vice. Essa coligação não foi feita em 2018, ele ficou muito irritado, tanto que teve aquele episódio clássico, entre os primeiros e segundos turnos, ele foi para Paris, meio que se lixou ali para o resultado do segundo turno, parte da esquerda, boa parte da esquerda não perdoa por isso. E agora ele tenta, uma campanha muito arriscada, fazendo críticas a Bolsonaro e ao Lula, praticamente no mesmo tom, praticamente igualando Bolsonaro a Lula. E que deixa isso como eleitorado dele, majoritariamente é o eleitorado centro-esquerda, e isso irrita muito esse eleitor. Ele está ali apostando num cataclisma, um cataclisma que possa atingir Bolsonaro, que possa atingir o Lula, e ele está ali, está perto. Entre os demais candidatos, ali da suposta terceira via, é o que aparece melhor nas pesquisas. Agora, essa dificuldade de conseguir um aliado, de conseguir um partido sequer, para ser seu aliado, reflete a dificuldade política. Ele corre o risco, já falei isso aqui algumas vezes, de meio virar Marina Silva, com todo respeito pela ex-ministra, aquele candidato, ex-senadora, aquele candidato que é visto com desconfiança pela direita, a direita acha que ele é de esquerda, e a esquerda acha que ele é de direita. Foi o meio que aconteceu com a Marina Silva, e acabou chegando com 1% na última eleição presidencial. Então, o Ciro tem o risco, corre o sério risco, de se esvaziar ainda mais, chegando com esse primeiro turno, com o cara já de segundo turno. Mas, enfim, vai optar, se ele optar pela Juliana Brizola, vai tentar resgatar esse nome do Brizola, que já morreu há muitos anos, há alguns anos, mas é um nome que tem, um eco ainda em boa parte da população. É uma tentativa, e ele vai tentar essa candidatura solitária, uma candidatura que vai ter pouco tempo de televisão, no primeiro turno, não tem ali muitas alianças, o PDT não é um partido que tenha uma grande bancada. É uma solução, ele não conseguiu ampliar a candidatura dele. É uma dificuldade que ele tem, vamos ver como é que ele se realiza, não dá para ter bola de cristal na política. Depois do que houve em 2018, não apenas a eleição do Jair Bolsonaro, como eleições de governadores, como o Ilson Witzel aqui no Rio, o Zema, em Minas Gerais, isso mostra que a eleição é sempre algo bem imprevisível, não dá para ter certezas. Mas é uma situação bem difícil, a do ex-ministro Ciro Gomes, que foi ministro do Lula, foi ministro do ex-presidente Lula. E com vocês.